O Mo bateu, explode na marcação, sobrou na canhota, Bruno Nascimento levantou, meia altura na entrada da área, tira a defensiva da equipe do Calcaia, Lincoln Aprocou, bateu a bola, explode na marcação, tentou na segunda vez, olha o Everton, na entrada da área, buscou o ângulo do goleirão Carlão, essa passou perto Everton recebeu ali, nariz todo fechado, tentando, corta a luz do juiz, aí não dá, tentou o lançamento no comando, Carlão, e na disputa muito feia ali Do Nael, em cima, recebeu o lateral direito da equipe do Atlético Cearense, disparando feito na bala, caiu a cara, o lançamento na segunda trava e saiu O goleirão Josué fez a defesa, catou, tranquilizou, e já recolocou o cobre, acabou dando certo, Dudu Itapagé, ele protege, olha o Gustavo Silva pedindo aqui na direita Jute de longe, nossa senhora, assustou, Dudu Itapagé, olhou pra meta, viu que na coxa, atenção, olhou, vamos ver com o que ele vai tocar Fez o trabalho, tocou no meio, e agora o Japruma, bateu, o goleiro fez a defesa É o, vai se atrapalhando com a bola, nossa senhora, o jogo vai começar a ficar meio complicado, levantamento na segunda trava Adilson Bahia vai disputando o goleiro, vai entrando Gol Adilson Bahia Para a esquerda, devolveu para Tiaguinho, puxou para a direita, aprimou, bateu no canto, espalma o goleiro, o Carlão Foi no cantinho esquerdo Ali com o polegar Tentou o toque no meio, Lincoln, para polegar, chega por ali o Claudivan Tentou sair, jogou, tentou sair da marcação, sobrou com o Edgar, olha o lançamento de Cavadinha Olávio, tentou a cobertura, o Josué insistiu e fez a defesa Dudu, olhou, lançou na direita, Gustavo Silva, olhou pra área, levantamento meia altura, corta a zaga, tira a defesa, bola sobrou com Everton, fez a proteção Tentou na retomada Prejudicando, poderia ser lances reais, mas acaba prejudicando com o desarmes do Calcaia Olha a equipe do Atlético, Olávio recebeu, dominou, gol Olávio Gol A equipe do Calcaia olhou pra ali de fundo, levou, cruzou na segunda trave, vamos ver quem sobe, o toque de cabeça, Thiaguinho jogou nas mãos do goleiro, o Carlão Ele subiu no segundo andar, fez a defesa, Gustavo Silva tocou na direita, olha o Atlético, cruzamento rasteiro, tirou dali o Rony Lobo Lincoln, aí dominou dentro da área, voltou atrás pra Everton, jogou na canhota novamente, o toque por elevação, tocou pra Leilo, Leilo dominou, puxou de pé na esquerda, golaço Gol 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 do Calcaia Olha o Leilo escapando, o Mael escapando aqui pela esquerda Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana Vamos para... Olha o Leilo escapando, o Mael escapando aqui pela esquerda Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana Vamos para... Olha o Leilo escapando, o Mael escapando aqui pela esquerda Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana Vamos para... William recebeu na esquerda, atenção, vai levar pra cima da marcação, puxou pra perna direita Ele tentou a conclusão, a bola explode na marcação Rony Lobo Ele já jogou com o Hércules Na devolução, boa bola Olha o Ítalo, cruzamento rasteiro Chega por ali, o Rony Lobo Dominou a jogada Ítalo, jogou atrás para o Iago Iago olhou, aprumou, bateu Nossa Senhora, passou pelo lado direito do Josué Será dado de acréscimo ali pelo Léo Simão Fabrício Douglas dos Santos, o quarto hábito já está ali com a placa na mão Ixi, Nossa Senhora! Gol contra Gol Tentou recolocar a bola dentro da área Chegou, dominou, não deu certo Olha o chute, Vanderland Olha o gol da equipe do Atlético Em cima da linha, tira a zaga Valdisson de novo, olha o chute Mais uma vez Mais uma vez A bola resvala na marcação Subiu, chegou O goleiro se atrapalhou Toque na trave A chance do Atlético Rapaz, o calão saiu do gol Acabou escorregando Bahia tentou a conclusão O goleiro estava fora Se ela vai para o rumo do gol Era caixa, parceiro No toque Atenção, descobriu Olha o lançamento da segunda Trave, tira a zaga do cal Caia de novo Acabou lá Não consegue sair de trás A equipe da Raposa Metropolitana